Simplesmente posso esperar Por quê? Simplesmente posso encontrar Qualquer distração Ruas na cidade Restos de uma feira Eu tomo um atalho lá Só pra te perder Enquanto olho os aviões E nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Simplesmente posso esperar Simplesmente posso esquecer Da guerra ou da paz Uma eternidade Uma tarde inteira Calmamente posso contar As nuvens no céu Rostos na vidraça Flores dessa praça Eu desço a consolação Só pra coincidir Veio manchetes por aí E nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Mesmo assim Eu posso esperar Até deixar Um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você Quem me espera Por mim Música Música Simplesmente posso esperar Aqui por você Uma eternidade Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer distração Ruas da cidade Restos de uma feira Eu tomo um atalho lá só pra te perder Enquanto olho os aviões E nada de meu pai Não vi nenhum sinal Simplesmente posso esperar Até deixar Um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você quem esperar Por mim Até deixar Um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você quem espera Por mim Obrigado, gente! Obrigado, gente!